Paulo, tem uma pesquisa que foi feita recentemente e um em cada cinco jovens nem estuda e nem trabalha. São os jovens neném. Os neném são aquelas pessoas que não estudam nem trabalham e elas são um em cada cinco jovens do Brasil. É um contingente de cerca de 9,8 milhões de pessoas de 15 a 29 anos que estão nessa situação aqui no país, o que representa 20% da população dessa faixa etária. É muita gente. Em Minas Gerais, o cenário é parecido e 17,5% dos jovens não estudam e nem trabalham. Os dados foram divulgados nessa última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios. A pesquisa revelou que mais mulheres, 25,8% do que homens, 14,3%, não estudam e nem estão ocupadas. Bem, o coordenador da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, o economista Paulo Bretas, ele diz, abre aspas, é um problema complexo e, como todo problema desse tipo, tem muitas causas. Começa pela questão social. São jovens que muitas vezes precisam trabalhar para ajudar em casa, mas não conseguem emprego. O setor de serviços, que é o que mais emprega, é um setor muito suscetível às crises, porque depende das pessoas terem dinheiro para consumir, resumiu ele.